Aqui é o Fuku Hostel, lugar que geralmente eu fico, ele fica no terceiro andar e aqui já tem bem de frente, já tem uma loja de conveniência aqui do lado esquerdo, uns 200 metros, tem aquele famoso Curumon Market e à direita tem aquela loja bicâmera e uns 800 metros aqui tem o famoso Dotonbori Esse hotel é super bem localizado, bem no centrão e ótimo lugar para ele E aí E aí O que é que foi que foi que foi que foi que foi feito? E aí O que foi que foi que foi que foi feito? Fique em frente Essa é a melhor manhã Acha a tarde? Acha a tarde. Acha na hora? Acha a vaso é 3 horas. Acha que chegar no dia 8 horas. A tarde? A tarde ou então? A tarde ou então? A tarde ou então. Estou lá? Estou lá? Estou lá? Tói. Tói. Por que todos estão de dodomos na 여기, né? Eu não sei. Eu não sei. Bom dia. Bom dia. Irre? Irre? Obrigado. 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 O meu alivio é um bom dia. Obrigado. 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 Um, dois, três... Um, dois, três. Obrigada. Obrigada. Aqui é a entrada do hotel. Tem uma mesinha aqui fora pra fumar. Aqui é a vista da rua. Aqui é a entrada. De manhã, tomando café. Aqui é a Ariê fazendo limpeza. É? Entendem? 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 É... É... Aqui tem um quarto só de mulheres. Aqui tem algum armário de guardar coisas valiosas. Aqui tem um banheiro feminino. Masculino. Masculino. Um bdo program. De barillo sexual. Quarto especial. 오늘 공 discussion. Familie. Estão aqui? Não é? Aqui é o quarto onde eu estou, o quarto misto, várias camas. Quarto misto, tem as pias, os secadores, aqui são três chuveiros. E ai, quem for querer lavar a roupa, fica mais tempo aqui, tem maquina de lavar, maquina de secar, é o chuveiro, só tem chuveiro, não tem furor. A caminha, meio escuro, mas estou dando para gravar. E aqui, nesse quarto, que eu não vi em outros lugares, é esse espação aqui de você deixar tranquilo, cabe muita coisa, tem aqui em cima e tem embaixo, muito, muito grande, este hotel, hostel, até hoje eu não vi nenhum lugar assim, cheio de tranqueiro, minhas tranqueiro aqui. E é ótimo, isso aqui que é ótimo nesse hotel. Tem um balcãozinho, na cozinha, pequena cozinha, para quem quiser cozinhar, chaveira, fogão elétrico, geladeira, para guardar as coisas, micro-ondas. E aí, E aí, E aí? E aí? Tchau, tchau.